Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, eu sou escritor e empresário, talvez muitos de vocês já me conheçam por terem lido algum livro de minha autoria ou por terem acessado o meu site, o juliobatiste.com.br Está na internet desde 29 de maio de 2000 e no site vocês encontram, além de livros, e-books, videoaulas e cursos online de minha autoria vários cursos e livros de outros autores com os quais eu mantenho parcerias, além de muito conteúdo gratuito você encontra milhares de tutoriais, livros online completos de minha autoria e autoria de colegas muito material realmente bom na área de TI e também na área de concursos públicos e outros assuntos diversos Eu trago para vocês nesta videoaula mais uma lição da nossa série de 100 ou mais lições sobre Banco de Dados e Axis Esta é uma série que eu criei para quem é completamente iniciante em Banco de Dados e em Axis e quer começar a aprender desde os fundamentos teóricos de Banco de Dados, que são as primeiras lições desta série e depois quer começar a aprender a criar, implementar Banco de Dados profissionais usando Axis Nós vamos desde o básico até o avançado, com calma, algumas videoaulas por mês e explicando tudo bem direitinho, bem passo a passo para vocês Vamos trabalhar com exemplos, bastante exemplo prático, passo a passo Desde quem é iniciante até depois nós vamos passar pelo intermediário, passar pelo avançado e passar pela parte de macros e VBA Essas videoaulas, as primeiras, a parte básica, foram criadas com base no conteúdo do seguinte livro de minha autoria Banco de Dados e Axis 2010 Repito sempre para vocês, para que não fique nenhuma dúvida que as 50, 55 primeiras videoaulas, eu não sei ainda como é que vai ser a divisão até o final até as, entre as 50, 55 primeiras videoaulas foram criadas pelo meu colega Manuel Jailton Eu forneci material escrito de minha autoria para o Jailton e com base no meu material ele criou as videoaulas e a gente usa, eu uso no meu site, aqui no meu canal do Youtube, essas videoaulas e o Jailton também usa no site dele para divulgar o trabalho dele é uma parceria que nós temos, então as 50 primeiras videoaulas foram criadas pelo colega Jailton 50 e 55, a partir das 51, 56, ainda não sei certo serão videoaulas que eu criarei aqui para vocês Lembrando sempre que essas videoaulas foram criadas com base neste livro aqui de minha autoria Embora as videoaulas sejam, o Jailton tenha criado elas usando o Axis 2007 elas se aplicam perfeitamente ao Axis 2010 e também ao Axis 2013 Não posso afirmar que elas se aplicarão 100% ao Axis 2016 porque ainda não terminei de analisar a versão de avaliação do Axis 2016 A Microsoft pretende lançar o Office 2016, como o próprio nome sugere entre março e abril de 2016 Mas para o Axis 2007, 2010 e 2013 você pode usar essas videoaulas tranquilamente, sem nenhum problema Este aqui é um livro de minha autoria, um livro sobre Banco de Dados e Axis 2010 Quem souber, é um livro onde eu falo desde da teoria de Banco de Dados e depois entro no Axis mostrando como criar Banco de Dados, tabelas, consultas, relatórios, formulários e macros Na compra desse livro, usando este endereço aqui, além de ter um preço super especial você vai receber junto com um livro, um DVD com 31 horas e meia de videoaulas sobre Axis Muitas das videoaulas que estão sendo publicadas aqui neste canal do Youtube estarão para você neste DVD aqui Então é uma chance de você ter acesso a essas videoaulas muito antes de eu as publicar aqui no nosso canal do Youtube Se tiver interesse no livro, fica aqui a dica É só acessar este endereço aqui, vai ter todas as informações completas, detalhadas, inclusive um vídeo onde eu coloco todos os detalhes sobre o livro Ok? Vamos então a mais uma lição dessa série de 100 lições sobre Banco de Dados e Axis do básico ao intermediário e ao avançado, incluindo Macros e VBA Ok? Vamos à lição então Muito bem, já estamos chegando então à nossa sétima lição sobre Banco de Dados e Axis Nessa sétima lição nós vamos continuar o estudo das propriedades dos campos de uma tabela Lembrando que quando você cria uma tabela, o próximo passo é definir os vários campos e à medida que você cria cada campo, você tem uma série de propriedades para definir tipo de campo, se é obrigatório ou não e nós estamos estudando nessas últimas lições as propriedades dos campos de uma tabela de um banco de dados do Axis E nesta lição nós vamos estudar uma propriedade muito importante que é a máscara de entrada Essa propriedade, ela ajuda a evitar que o usuário cometa erros ao digitar Por exemplo, se você tem um campo CPF O campo CPF tem um formato bem definido São três números, um ponto, mais três números, outro ponto mais três números, um traço, dois números É isso, nem mais nem menos, é exatamente isso E com a propriedade máscara de entrada, por exemplo, você pode obrigar que o Axis só aceite um campo CPF se for digitado exatamente desta forma Três números, depois um ponto, três números, outro ponto e assim por diante Com a máscara de entrada você evita, por exemplo, que o usuário digite uma letra ao invés de um número Você pode fazer com que o Axis automaticamente coloque o ponto nas posições corretas O usuário nem precisa digitar o ponto Digitou três números, o Axis já põe o ponto, vai para a próxima posição O usuário digita mais três números e assim por diante Ela é uma propriedade muito importante e como ela tem muita coisa para falar sobre ela Eu resolvi separar essa lição 7 só para falar sobre a propriedade máscara de entrada Então já fiz apresentações, já fiz meu merchandise, já fiz minha propaganda Chega de conversa, vamos à lição Fique agora então com a lição sobre a propriedade máscara de entrada Lição essa criada pelo colega Manuel Jailto Um bom estudo e é meu mais sincero desejo que essa lição possa ser bastante útil para vocês Vamos à lição então Muito bem, então nós vimos aqui, estudamos bem em detalhes o formato data e hora E também nós temos, pessoal, formato para o campo texto Nós temos formato para o tipo de dado memorando Temos formatos para outros tipos de dados Quando nós criamos um formato Deixa eu cancelar aqui Quando nós criamos um formato, eu vou dar um exemplo aqui para você do que eu estou querendo dizer Vamos aqui para o modo de exibição Vou criar aqui um novo Se eu colocar aqui, 8 de 10 de 2001 e 10 Pronto Se eu vier para cá, 15 de 9 de 2010 Observe aqui uma coisa Quando eu sair daqui, ele vai me retornar quem? Ele vai me retornar 0 Por que? Dependendo, não sei o que está aqui Deixa eu olhar aqui o que está aqui personalizado Ele está me mostrando aqui os minutos Coloca aqui o DD para mostrar os dias Para visualizar o que eu estou querendo mostrar para você Então aqui, ele me mostrou o 8 Se eu digitar aqui, 3 de 10 de 2003 Ele vai me retornar o 3 Veja só Por que ele retornou o 3? Porque ele está mostrando para mim o dia E isso eu trabalhei em que? Eu trabalhei no formato Então, existe uma diferença entre uma máscara de entrada e um formato A máscara de entrada Ela vai trazer para você Ela vai trazer exatamente aquilo que você pode digitar Ele já vai formatar para você De tal forma que quando ele receber o foco Aí ele já vai vir todo formatado Com os tipos de caracteres A quantidade de caracteres que você pode digitar Então você já consegue visualizar tudo Então como eu falei Existem também formatações para texto Formato para texto E para os outros tipos de dados Só que antes de nós vermos isso aí Nós vamos trabalhar agora com a máscara de entrada Porque é mais interessante Nós conhecermos a máscara de entrada para texto Do que propriamente o formato texto primeiramente Porque com a máscara de entrada A gente já vai conhecer todos os símbolos E aí vai ficar mais fácil de você entender Até porque com o formato somente Você não vai ver o resultado na hora Então o formato Ele é visualizado depois E a máscara de entrada No momento que você está digitando E o formato Ele é visualizado após O componente perder o foco Beleza? Então vamos conhecer aqui A máscara de entrada Então a máscara de entrada Nós já vimos que ela serve Para trazer já um formato para a gente Na hora que a gente for digitar Ou entrar com os dados A máscara de entrada Ela pode ter até três seções A primeira seção E cada uma dessas seções Separadas por ponto e vírgula A primeira seção Especifica a própria máscara de entrada Então por exemplo Eu tenho aqui 99999999999999999999 Depois eu vou explicar para você O que significa isso Isso aqui é uma máscara de entrada Segunda seção A segunda seção Ela vai especificar Se o Axe armazena os caracteres De exibição literais na tabela Quando você insere os dados Se você utilizar zero para a seção Todos os caracteres de exibição literais Por exemplo os parênteses em uma máscara de entrada De número de telefone Serão armazenados com o valor Se você inserir um Ou deixar essa seção vazia Somente os caracteres digitados no controle Serão armazenados Vamos ver isso aqui também Na prática E também temos a terceira seção Que especifica o caractere Que o Microsoft Access Vai exibir no espaço Onde você deve digitar um caractere Na máscara de entrada Então para essa seção Você pode utilizar qualquer caractere Que você quiser Geralmente se utiliza este caractere aqui Para exibir uma sequência vazia Nós vamos utilizar Entre aspas Então para você Definir uma máscara de entrada Nós vamos utilizar Os seguintes caracteres Então o que significa o zero Numa máscara de entrada Significa o seguinte Dígito de zero a nove Entrada obrigatória Sinal de adição E subtração não permitido Ou seja Quando você colocar o zero Em uma máscara de entrada Significa que você só pode digitar Números de zero até nove E esse valor E essa entrada Ela é obrigatória Então memorize isso Quando você coloca zero Em uma máscara de entrada Significa que você vai digitar Dígito Número de zero a nove E é obrigatório você digitar E o sinal de adição E o sinal de subtração Não são permitidos Serem digitados Quando você coloca em uma máscara O nove Significa que você pode Escrever dígito Ou espaço A entrada não é obrigatório Sinal de adição E subtração Não permitido Você lembra que nós Demos um exemplo Na aula passada E nós colocamos Nove 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 Pois é Aqueles nove Significa isso aqui Significa que você pode Digitar lá Pode ser um dígito Ou pode ser um espaço Ou ainda pode deixar vazio Não é obrigatório Digitar absolutamente nada Ok Então o nove Significa isso Quando você encontrar Na máscara Cerquilha Significa dígito Ou espaço Ó Dígito Ou espaço Entrada não obrigatória Os espaços São exibidos Como vazio Quando no modo De edição Mas os vazios São removidos Quando os dados São salvos Sinal de adição E subtração São permitidos Então a cerquilha Significa que você pode Colocar tanto o dígito Como espaço Tanto o número Como o espaço E a entrada Não é Obrigatória Ok O carácter L O que significa o L Significa letra De A Até Z E entrada Obrigatória Então você pode Com a letra Quando você encontrar um L Numa máscara de entrada Se você colocar um L Significa uma letra De A Até Z E a entrada é Obrigatória Se você encontrar O carácter Interrogação Numa máscara Significa letra De A a Z E a entrada é Opcional O L É obrigatório Você digitar alguma coisa Com a interrogação Não é Obrigatório E aí você também digita Letra O A Letra Ou dígito Entrada obrigatória Então observa Quando você coloca o 9 Ou o 0 Significa que você vai digitar Você vai ter Obrigatoriamente você colocar Número Quando você coloca L Ou interrogação Significa que você Vai colocar letra Agora se você coloca Na máscara Um A Aí você pode digitar Tanto letra Como colocar número E a entrada E a entrada Ela é Obrigatória Se você encontrar A na máscara Obrigatoriamente você tem Que colocar o valor O A Minúsculo Letra Ou dígito E a entrada Ela é Opcional O A Maiúsculo Letra ou dígito Sendo Obrigatório E o A Minúsculo Letra ou dígito Com a entrada Opcional Quando você encontrar O caractere E comercial Significa Qualquer caractere Ou espaço Entrada Obrigatória Significa que você pode Digitar qualquer caractere Mas obrigatoriamente Tem que ter Um caractere Ok Temos ainda o C Qualquer caractere Ou um espaço E a entrada Ela é Opcional Temos ainda Aqui ó Marcador decimal Separador de milhar De data E hora O caractere Realmente utilizado Depende das definições Da caixa De diálogo Da propriedade Configurações regionais No painel de controle Então aqui são Os caracteres Esse aqui vai ser Separador de data E hora Aqui vai ser O separador de hora Aqui vai ser O separador de milhar Enfim Aqui são vários caracteres Que vão depender Da configuração Que você fez O caractere menor Faz com que Todos os caracteres Sejam convertidos Em minúsculo Quando você coloca Esse menor Todos ficam Em minúsculo Quando você coloca Esse maior Todos ficam Em maiúsculo Certo Aqui ó Você viu que No nosso exemplo Também nós tínhamos Uma exclamação O que significa A exclamação Para uma máscara De entrada Faz com que A máscara de entrada Seja exibida Da direita Para a esquerda E não Da esquerda Para a direita Os caracteres digitados Na máscara Sempre apreenchem Da esquerda Para a direita É possível É possível Incluir o ponto De exclamação Em qualquer lugar Da máscara De entrada Então significa isso Quando você coloca A exclamação Então A máscara de entrada Vai ser exibida Da direita Para a esquerda Temos ainda A barra invertida Faz com que O caractere Seguinte Seja exibido Como caractere Literal Então Quando você coloca Essa barra invertida E um caractere É exibido O caractere Que você colocou Depois Da barra Se você colocasse Aqui Barra invertida T Então Aqui vai ser Impresso T Ok Então De posse Desse conhecimento Vamos fazer Agora Alguns exemplos Na prática Para a gente Entender melhor Então Vamos Criar aqui Um campo Chamado aqui De Máscara Campo qualquer Vamos colocar Do tipo texto E vamos vir aqui Em máscara de entrada Quando você Clica aqui Nesse Três pontinhos Aqui já Mostra para você Uma lista E aí você pode Selecionar O Excel No Access Já traz para você Uma lista Personalizada Então Se você quiser Por exemplo Criar uma máscara Para telefone Você clica aqui E olha aí O que que significa Isso Significa aqui Observa que Aqui ele colocou Olha aí Aqui ele colocou A exclamação O que que significa A exclamação Significa Que a máscara Vai ser exibida Da direita Para a esquerda O que que significa Essa barra invertida Significa Que vai ser exibido O que O carácter Que está depois Da barra invertida No nosso caso Aqui é quem É o O abre parênteses 9 e 9 Observa que eu tenho Um 9 O que que significa Esse 9 Significa que você pode Digitar Um disto Um número Ou um espaço E não é obrigatório Você digitar Aí aqui eu tenho Entre Eu tenho aqui Entre aspas Um outro Fecha parênteses E um espaço É o que vai ser Exibido Aqui eu tenho De novo Eu tenho de novo Aqui Um Uma exclamação Um 9 9 E um 0 O que que significa O 0 Significa que você Só pode digitar Números E que esses números São obrigatório Você digitar Ok Aí aqui eu tenho Uma barra invertida E tenho esse caractere Significa que esse caractere Vai ser impresso E eu tenho aqui Mais 4 números Que são o que Obrigatórios Porque eu estou com 0 Aí a segunda seção Eu fechei com ponto e vírgula Né Aí eu não coloquei nada E na outra seção Fechei com ponto e vírgula E coloquei Este caracterezinho Aqui Significa o que Que esse caractere É o que vai aparecer Vamos ver isso aqui Funcionando Olha aí Quando eu entro Olha a diferença aqui Do formato para a máscara Né Ó Quando eu entrar aqui Olha o que acontece Ele já mostra para mim Todos os formatos Ó Eu entrei Vou digitar Olha aí ó 48 Esse parêntese aqui Foi por causa da barra invertida E olha aí ó Vou digitando Vou digitando Observa que eu tenho Aquele caracterezinho Que está aparecendo aqui É exatamente Por causa Da máscara Ó Como eu não terminei É E esse valor aqui ó Essa máscara aqui ó 0000 É obrigatório Então eu preciso terminar De digitar Por isso que ele não deixou Eu sair Aí eu vou colocar Qualquer valor Agora sim eu posso sair E aí o valor Fica na máscara Ok E vamos fazer aqui Algumas modificações Ó Se eu colocasse Vamos tirar esse caractere aqui ó Vamos colocar um Um Uma rouba Né Coloca aqui uma rouba Para você ver Quando eu entrar aqui Olha o que aparece Tá Então você pode colocar aqui O caractere que você quiser Tá O que você coloca aqui Na última sessão É o que Vai aparecer Se você quiser colocar um espaço No caso eu coloquei um espaço Ó Que apareceu Foi um espaço Mas aí ele já considera É Esse caractere aqui Como sendo É o mesmo Ok Muito bem O que mais que a gente podia ver aqui Deixa eu ver aqui Por enquanto É só Vamos ver aqui um outro Um outro tipo de máscara Do CNPJ Ver se tem alguma coisa diferente Ó O CNPJ Ele tornou obrigatório Todo mundo ó Ele já tornou obrigatório Todo mundo Esse zero Significa que você Vai digitar Colocar um número E é Obrigatório Vamos ver o outro O outro aqui O código postal Que é o nosso CEP né Aqui também Nada de diferente Vamos ver mais aqui Identidade também não CPF também Eu acredito que Nada de diferente Tô botando aqui Baseado no que já tem Pessoal Agora isso que é interessante Ó Senha Ó Quando você coloca A palavra senha Dentro da máscara Né Vamos salvar aqui Ó Olha o que acontece Quando você vai digitar Alguma coisa Olha aí ó Fica como se fosse Uma senha Tá Ele não mostra Qual é O caractere Ok Fica como se fosse Uma senha Beleza Continuando então Temos ainda O que aqui mais Aqui em formato de hora Máscara de hora Olha aí Tornou obrigatório Colocar aqui a hora Certo Aqui eu já tinha um valor Ele não conseguiu converter E aqui observa Que ele já formata Pra nós a hora Naturalmente né Que você pode fazer Isso também manualmente Ó Zero 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 Ó Tá Aqui ele coloca Você observa Que aqui ele colocou Ele colocou Um Um zero Tá vendo Então olha só Quando eu vier aqui Coloca aqui Doze 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 Ó Ficou Então vamos ver aqui Um outro formato Data abreviada A gente já viu Ó Como é que formata a data Tá aqui ó Se você quiser aprender Pessoal Só você olhando aqui ó Zero zero Obrigatório Obrigatório Tá E aqui tem Ah O que mais que teria aqui Nada de De normal E aí agora você pode É Personalizar Certo Como é Coloca aqui ó Concluir Ó Veja que aqui Já veio diferente Ó Quando eu peguei aqui A data Aqui ó Quando eu peguei aqui ó A data normal Aqui já apareceu Um carácter diferente Veja que aqui apareceu O zero zero Significa o que? Você só pode digitar o que? Número Tá Você só pode digitar Número Aí aqui ele colocou Ó Um carácter maior Um carácter menor E aí eu vou usar isso aqui Pra gente fazer o seguinte Vamos colocar Esse carácter aqui Maior O que que significa ele? Eu vou digitar Eu vou digitar Eu tô digitando Sem o capsulux ligado Ó Ó Eu tenho que colocar Aqui ó O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô colocando A formatação Pra letras Então pra Receber caracteres Quando eu coloco aqui Que eu venho pra cá Ó Ele já me dá A configuração Mesmo que eu coloque Letra minúscula Ele sempre vai colocar Maiúscula Tá Isso que significa Mesmo com o capsulux desligado Você colocando minúscula Você pode fazer A sua formatação Então tá aí pessoal Se você quiser No meio dessa aqui Se você quiser Transformar essa aqui em minúscula Você vai digitar Deixa eu salvar aqui Eu vou digitar aqui Observa que ela já ficou Minúscula A última letra Ficou minúscula Eu posso Colocar o que eu quiser aqui Né Mas ficou Minúscula Beleza Então é isso Próxima aula Então a gente continua Conhecendo mais Propriedades Ah Uma coisa Você deve estar se perguntando Se eu tiver um formato E se eu tiver uma máscara de entrada Quem é que tem precedência Sobre quem? A propriedade Formato Ela vai ter precedência Em relação A propriedade Máscara de entrada Próxima aula A gente continua Falando de mais propriedades Muito bem Espero que vocês tenham gostado De mais essa videoaula De mais essa lição Sobre banco de dados E access Conforme eu comentei Com vocês lá no início Preparei uma oferta especial Sobre esse livro aqui Que é de minha autoria Aprenda com Júlio Batiste Banco de dados E access 2010 Treinamento básico Com exemplos práticos Passo a passo Esse livro Tem toda essa parte Que vocês estão vendo Desde a teoria Sobre o modelo Relacional de dados Até a criação De banco de dados Tabelas Relacionamentos Consultas Consultas Formulários Os campos de cada tabela Configurar as propriedades De cada campo Depois inserir dados Nas tabelas Importar dados Criar consultas Definir critérios Pois nós vamos Para a parte De formulários Depois relatórios E encerramos Com uma introdução A macros Nesse endereço Nesse endereço Que eu coloco Aqui em cima E também Na parte De baixo Da tela Eu preparei Uma promoção Bem especial Para vocês Na compra Desse livro O preço normal Que vocês pagam Nas livrarias Em outros sites É 149 Eu preparei Com exclusividade Para quem acessa Por esse endereço Aqui Uma promoção Por 79 reais Mais o frete O frete Você calcula Na hora Você informa O teu CEP E o sistema Vai te informar As opções De envio E o custo De cada opção E o prazo De cada opção Além desse preço Com quase 50% De desconto Você vai receber Fazendo a compra Através Desse endereço Aqui Um DVD Com mais de 32 horas De videoaulas Sobre Axis São videoaulas Bem completas Bem passo a passo E muitas Das videoaulas Dessa série De 100 videoaulas A maioria delas Vão estar Dentro Deste DVD Que você vai receber Ao comprar Esse livro aqui É um livro Perfeito Repito Para quem é Iniciante No Axis E tenho certeza Que você vai gostar Muito E vai poder Te ajudar muito Além disso Esse pacote De bônus Aqui Videoaulas De Axis Básico E prático De aula Só sobre Consultas Uma videoaula A parte intermediária De consultas E formulários E relatórios Uma só sobre Formulários E macros E uma com a parte Avançada Mais a introdução A programação VBA São 32 horas São 32 horas e meia De videoaulas Que pode ter certeza Que vão ajudar Muito no teu Aprendizado Embora elas sejam Baseadas no Axis 2007 Elas se aplicam 100% ao Axis 2010 E ao Axis 2013 Tranquilamente Sem nenhuma Modificação Além dessas 32 horas e meia De videoaula Você recebe também Um pacote Com 3167 Ebooks De brindes Gravados também No DVD E mais um pacote Com 2400 Planilhas profissionais Editáveis do Excel Só o conteúdo Do DVD De brinde Vale bem mais Do que você vai pagar Pelo livro Então criei essa oferta Especial para você Que me acompanha Através dessas videoaulas Aqui no canal No Youtube E também através Do Facebook Acessando através Desse link Aqui você tem Então essa opção De comprar Com esse ótimo desconto E ainda ganhar Esse DVD Com todos Esses brindes Aqui Fica aqui A minha oferta Para você Se você estiver Interessado É só clicar Nesse endereço E fazer a compra Do livro Valeu Obrigado por terem Me acompanhado Até aqui A seguir Eu vou apresentar Um pouquinho mais Para vocês Do trabalho Do colega Manuel Jailton Que é também Criador junto comigo Dessa série De videoaulas Caso vocês tenham Interesse em algum Dos cursos dele Na sequência Que eu vou apresentar Um pouco mais Ok? Valeu Conforme eu falei Para vocês Lá no início Da videoaula Essa série De videoaulas Foi criada Algumas eu criei Diretamente Outras O colega Manuel Jailton Com quem eu tenho Uma parceria Há mais de 10 anos Eu revendo O conteúdo dele No meu site E forneço Conteúdo meu Escrito Formato de ebook De livros Para ele criar Videoaulas Com base No conteúdo De minha autoria Essa série Essa série De 100 videoaulas Sobre axis E banco de dados Algumas foram criadas Pelo colega Manuel Jailton E outras Eu criei E outras Nós em conjunto Criamos Então aqui Eu apresento Mais alguns Trabalhos Do colega Manuel Jailton Caso vocês Tenham interesse Fica a dica E fica Os links Para mais informações Essas Formações Mais novas Que eu estou Colocando Nesse slide São formações Que ele criou Baseado Num método De ensino Que ele mesmo Criou Chamado de Método Ágora Que é um método Que se propõe A ensinar Você 10 vezes Mais rápido Garante que você Aprende 10 vezes Mais rápido Do que com Os métodos Tradicionais Vale a pena Conhecer É um trabalho Que eu recomendo Aqui temos Uma formação Completa Em PHP Onde mesmo Quem não sabe Nada de programação Começa Desde o básico Desde a lógica De programação E vai evoluindo Até a criação De sistemas Completos Incluindo Uma loja Virtual Completa E funcional Inclusive A parte De pagamentos Integração Com PagSeguro E assim por diante É uma formação Completa Com mais de 200 horas De videoaulas Aqui nesse endereço Vocês encontram Todas as informações Sobre a formação PHP Tem uma formação Em Java Que é a mesma Proposta da formação PHP Só que ao invés De PHP Obviamente Usando a linguagem Java Também é baseada No método Ágora Desenvolvido Pelo colega Jailton Que se propõe Onde você Aprenda De 5 a 10 Vezes Mais rápido Do que com Os métodos Tradicionais Também pode ser Feita por quem É completamente Iniciante Em programação São 203 Horas De videoaulas E fica aqui O endereço Para mais informações E por fim Se você é Daqueles que Vem brigando Há anos Com a matemática Ou tem um filho Um conhecido Um sobrinho Alguém Que está Com dificuldades De matemática E precisa Aprender E aprender De maneira rápida E consistente Fica aqui a indicação Da formação completa Em matemática Também baseada No método Ágora E aqui o endereço Para todas as informações Sobre essa formação Ao longo dos últimos 10 anos Nós já temos Mais de 15 mil Alunos formados Em diferentes cursos Cursos de Delphi De PHP De Java De Access De Excel De MySQL De modelagem De dados E assim por diante Tem um trabalho Muito extenso E muito interessante Do colega Manuel Jailton Então se você Se interessa Por algum desses assuntos PHP Ou Java Ou matemática Fica aqui as dicas Do trabalho Do nosso colega Manuel Jailton Valeu Já conversei demais Já me estendi demais Até a próxima lição